A CIDADE NO BRASIL 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 É verdade Hoje é tu que vai estar na linha Parece que o jogo virou Não é mesmo? Já falaram do sobrenome já? Ainda não Ainda não Ainda não Sabe que quando eu postei A foto lá da Lise Perguntaram assim Essa nunca vai ficar ruim Essa nunca vai estar Fizeram uma piada bem boa contigo A gente adora fazer uma piada com nome Nome e sobrenome Nome e sobrenome Nesse dia tinha uma Que era a Mônica A Mônica A Mônica como é que era? Vestfal, né? É, Vestfal E aí a gente começou Ela Vestfala E aí começou Ela nunca mais assistiu o programa É Ela nunca mais participou É que o meu sobrenome é Stoelben E aí como as pessoas não conseguem dizer Tem essa dificuldade Eu sempre digo assim Pensa assim Estou bem Então é isso A gente desenvolve desse jeito Ah, sim, sim Não, mas agora já entrei em contato com Com a nave mãe Com a nave mãe Desculpa de cortar São problemas técnicos Mas a gente resolve Diz de novo Repete de novo Que feio Que feio Que modo feio nosso Que horror Que delicado Que delicado A gente passa por isso todos os dias A gente é acostumado Com o comunicador É assim Então, como eu estava falando para vocês O pessoal confunde muito o meu sobrenome Não consegue dizer Porque é de origem alemã E realmente é difícil, né Então eu costumo dizer assim Ah, pense assim Estou bem, né Stoelben Estou bem Estou bem Coisa boa, né Então Então Pode estar mal, mas estou bem Estou bem Estou bem Mas tu sabe que o meu Não é Elvang, né Não Não O meu é O certo do meu sobrenome É Elvanger 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 Nunca ouviu falar no cantor Raul Elvanger? Nunca Não Não Acho que não Ah, ele é um cantor gaúcho Raul Elvanger Procura lá no Google E aí Sempre quando Tá Meu sobrenome É que no meu sobrenome Veio tudo de uma era, né Já veio escrevendo errado Há muito tempo E foi ficando E foi ficando E foi ficando E aí Elvang Eu acho mais bonito que Elvanger Entendeu? Na minha carteira de identidade Tá Elvang Né Mas o certo seria Elvanger Então Essa coisa de sobrenome É muito louca, né Porque tem vários sobrenomes Que eram pra ser iguais Mas às vezes muda lá o finalzinho Sim No E Porque antigamente Conforme falavam É, era o que ficava, né Era o que ficava, né Então E hoje em dia a gente tem mais A facilidade do registro Antigamente era bem mais difícil A gente não tinha tudo isso Sim E a questão assim Enfim, da histórica A questão das guerras também Que muitas pessoas fizeram Mudar o sobrenome E aí isso acabou mudando muito É verdade Mas então, Liz Vamos começar lá do princípio Que nem diz o Guilherme de Mocongogó Sei lá o quê É uma coisa que só ele sabe falar Olha Como Quando que tu Que começou assim Essa tua paixão Pela comunicação Pelo jornalismo Na verdade eu Desde muito pequena Desde o ensino fundamental Eu tive muito contato Com a leitura E também com a escrita O meu sonho Quando eu era pequenininha Assim Aquela coisa Eu tinha muito presente Que eu queria trabalhar Com alguma coisa relacionada A comunicação Na época eu queria Eu queria ser escritora Que era a perspectiva Que se tinha A gente Sei lá Dez anos de idade Então eu sempre E aí a gente tinha Na minha escola O Encontro Literário Maria Moraes Medeiros Que é a minha escola Um beijo pra minha escola Lá na Cuxilha dos Campos Tu morava no interior Morava em muitos anos lá Cuxilha dos Campos Revelando talentos Não Cuxilha dos Campos Eu digo que é o celeiro Dos talentos E eu digo assim Que a minha banda Que a gente chama Lá na Câmara A minha banda Então É uma escola Assim que Eles sempre incentivaram Assim O meu trabalho Aliás Na época A escrita mesmo Então eu tinha Todo ano a gente tinha Três textos Das turmas Selecionados Pra participar do livrinho Então Todas as edições Eu consegui participar Então Eu ficava em primeiro Em segundo Ou terceiro Não pela colocação Sempre foi boa aí Sim, mas sempre consegui O teu lugarzinho E no final Na oitava série Gente naquela época Que a gente não tinha Tanto contato Com poder imprimir Ainda mais que a gente Morava pra fora Então a gente teve O meu professor Que era o meu padrinho De formatura O professor Lisandro Ele me deu de presente Todas as minhas poesias E os textos Que eu escrevia Sabe? Porque eu escrevi bastante E aí isso foi uma coisa Que ficou muito presente Eu sempre mostrei Para as pessoas Eu tinha escrito Dois livros Já no ensino fundamental Olha aí E foi sempre Se desenvolvendo isso Aí eu pensei Ah, eu preciso Desenvolver De alguma forma Essa paixão que eu tenho E eu sempre acreditei Muito que as pessoas Têm De certa forma Alguma coisa a dizer Todo mundo tem algo A dizer, sabe? E a gente precisa Oportunizar Para que as pessoas Tenham isso Então eu sempre fui Muito apaixonada Eu gosto de contar histórias Eu costumo dizer assim Eu sou uma repórter Apaixonada Pelas experiências das pessoas Pelas vivências Pelas histórias extraordinárias Eu acho que é isso Que a gente tem Para levar da vida, né? É isso que a gente tem Para contar, né? As histórias Por mais que sejam Boas ou ruins Isso, com certeza A gente tem que contar, né? Infelizmente Existem muitas histórias Tristes, né? Muitas matérias de acidente Mas assim Como a gente tem Coisas aqui dentro De concurso É uma coisa Que eu costumo dizer muito Pessoas legais Pessoas que têm Um trabalho espetacular Assim A gente tem que dizer Para as pessoas Gente, olhem para isso Olha como é bonito, né? É verdade É verdade É, são histórias Que nem a gente Estava conversando, né? Quando a gente começou O Verdinho A gente Eu disse para a Anne, né? Ah, vamos buscar Talentos de outros lugares Como é que vai ser? A Anne disse Não, vamos buscar talentos Na nossa terra Porque a gente tem Muito talento aqui em Gangosul, né? O Tiago Meia semana passada Foi assim Uma surpresa Foi para a Anne Uma surpresa Que eu não conhecia, né? Aham E várias outras pessoas Certamente não conheciam também Então foi assim, né? E foram ter esse contato Que é muito bonito, né? É, é verdade É muito bacana Por isso que é importante Esses espaços, assim A gente ter esses espaços Para mostrar o trabalho da gente Para dizer O que a gente tem De bonito Do que a gente quer Mostrar para as pessoas Que muitas vezes As pessoas ainda não têm Esse contato de fato, né? É verdade E aí depois Lá da escola Que tu estava Como é que surgiu aí O processo Para a cidade? Aí vocês se mudaram? Como é que foi? Não, aí depois No ensino médio Eu mudei para a cidade Aí fiquei muitos anos Aqui na cidade Bom, aí faz anos Deve ter Não sei quantos anos Mas faz muitos anos Mas aí vieram para a cidade Isso E aí Eu tenho muito presente Que é uma paixão Pelos meus irmãos Um abraço para eles Que estão nos assistindo Abraço Abraço Eu já sei que a gente Está na TV, tá, galera? É É mesmo Ai, que chique E a gente Deixa eu até arrumar Meu cabelo, então Será que a TV engorda? Nem fale Nem fale aquilo Não fale aquilo Vamos deixar para lá Então, aí depois Quando eu fui tendo contato Com essa parte mais De o que eu vou fazer Da minha vida Eu estava em dúvida Entre fazer letras Ou jornalismo E aí eu me peguei pensando Assim, eu até comecei O curso de letras Mas depois eu fui Para jornalismo Porque E foi uma decisão Muito difícil na época Porque eu pensei assim Poxa Será que realmente Isso que eu quero? Será que eu estou me encontrando? Porque a gente tem Embora sejam no mesmo centro Que é No mesmo centro De letras e comunicação Muito presente A questão das duas coisas E elas puxam muito mais Para a atualidade Jornalismo E muito mais atual Embora a gente tenha Matérias que não são factuais Então a gente trabalha Muito com isso E eu comecei a ter Esse contato E quando eu mudei Para o jornalismo Na verdade Eu já tinha essa certeza Eu passei a ter essa certeza E eu vi que era aquilo Que eu queria, sabe? Eu me encontrei A gente tem áreas Assim, espetaculares E cada um já entra Mais ou menos Com algum objetivo A gente acha Ah, é só telejornalismo Não, a gente tem Muita coisa Tem muitas áreas, né? É, e eu sempre sentivo As pessoas assim Se o teu sonho é Ser jornalista Ou trabalhar com comunicação Vai e vambora Assim, se tu tem potencial Tem que seguir, sabe? Que nem eu digo para a Anne É, a Anne É a Anne E deixar a gente tem que ter E deixar a pessoa se sentir A vontade Muito importante Porque a pessoa Para ela te contar Alguma coisa Ela precisa estar Se sentindo à vontade É E nem sempre Todo mundo Deixa à vontade, né? Sim Às vezes tu já chega Com aquele Ah, eu vou contar Vou ficar com aquele receio Tem que falar Para aquela pessoa Chata, desgraçada É A Anne vai chegar A Anne vai ser Aquela jornalista Que vai chegar Na casa da pessoa Já vai botar Uma água no feijão Já vai ver as panelas Vai então Deixa eu te ensinar Uma receitinha Do molhinho Que ela está assim No Instagram Virar a Ana Maria Braga Ah, não Cheira das receitinhas Cheira das receitinhas E bombando Ai, gente A gente vê A gente tem os nossos As nossas citações Dos patrocinadores Mas antes da gente Falar os nossos patrocinadores A gente vê aí Em Canguçu Que tem diversas pessoas Na comunicação Que estão seguindo Algumas Diferentes áreas Vou dar um exemplo Assim Nós temos aqui Na rádio A Jéssica A Jéssica Tim Que ela Boa, Jéssica Ela é filhosa É minha colega na faculdade E vocês são colegas? Sim Então vamos se formar juntas Na verdade Eu acho que eu vou me formar Um pouquinho antes Porque eu consegui adiantar Algumas cadeiras Porque a pandemia Acabou dificultando Muito, né A questão da Enfim Atrasou os semestres Ela percebeu E aí a gente acabou Ela vai se formar Acho que um semestre depois Mas ela é minha colega Não, mas o baile Segue igual E o que eu queria dizer Que a Jéssica mesmo Ela tá num programa Que é o Camisa 10 E esses dias eu conversei Falei pra mãe dela E acho que é importante A gente falar Tu vê uma mulher Num programa Masculino A gente vê Verdade O que a gente vê Que é mais predominado Ali pelos homens E quando ela abre Pra falar Ela tem uma propriedade Pra falar No assunto dela A gente tem assim Presente lá na faculdade Que a gente teve um momento Em algum momento Que a gente se dividiu Em editorias O que a gente queria fazer Pra um trabalho Não lembro se era Em jornalismo impresso Uma dessas cadeiras assim E a gente se dividiu Aí cada um Ah, uns foram pra Editoria de Política Os outros pra Enfim E a Jéssica pegou o esportivo E aí ficou Bem pouquinhas meninas Acho que ela era Uma das únicas Se não a única E não que seja a única Mas eu acho que falta Um pouco de incentivo E a Jéssica Ela tem muita propriedade Ela entende Ela sabe Ela sabe muito bem E ela é muito boa No que faz E o jornalismo esportivo É essa área Que tu precisa ter Um conhecimento técnico Muito grande Porque como é que tu vai falar Sobre a escalação De um time Se tu não souber O que é impedimento Por exemplo Exatamente Eu mesmo Não sei nem Quem chuta Pra qual lado Não sei nada Eu não sei nada De futebol Jéssica tinha Me dado um banho No futebol Mas assim Querendo dizer As funções Tu vê que ela Já segue Pra um lado Mais Do esporte A gente já vê O Luiz Almeida Que teve O nosso primeiro convidado Eu vejo o Luiz No telejornalismo Uma coisa Uma coisa mais séria Mais formal A gente já enxerga E quando eu te olho Eu não sei Eu não sei se tu tem essa impressão Mas quando eu te olho Sabe onde é que eu te vejo? Oi Na CNN Brasil Ai que lindo Eu te vejo Repórter Eu te vejo assim Porque eu não sei Parece que tu tem cara De trabalhar lá Sabe? Na verdade gente Eu nunca Quando eu comecei no curso Em algum momento Eu nunca pensei objetivamente Se eu queria trabalhar Em algum veículo O que eu pensei Ah se eu for trabalhar Em Canguçu Se eu ficar aqui De alguma forma Eu tiver experiência Eu pensava sempre No Canguçu Online Que é onde eu trabalho Atualmente também Que é assim O espaço que a gente tem É uma das maiores mídias Aqui de Canguçu Com certeza Então é o que a gente visualizava Mas não tinha assim Necessariamente Um veículo Sabe? Mas o que eu gosto De fato É ir até a história Ter contato Assim Então tem Sei lá Programas de TV Que eu vejo assim Que são muito bonitos Que tu te enxerga? Eu acho que eu me enxergo Mas não é necessariamente Tá mas em qual área Tu te enxerga? Eu acho que ela Repórter Tá ali no povo Aham Eu gosto Com contato com o povo É Eu gosto É que nem o meu chefe Do Canguçu Online Sempre me diz Repórter ele tem que sujar a bota Sujar o dedo Ele tem que até lá Sabe? Ele tem que apurar Ele tem que saber Sobre as coisas Vendo no olho Exatamente Isso é bacana Eu acho muito bacana Isso enriquece muito o texto Esse lado do repórter Esse lado do repórter De experimentar tudo De Isso eu acho que eu Eu teria um bloqueio Eu acho que eu gostaria Um pouquinho assim Eu acho que eu gostaria Claro Teria Teria situações maravilhosas E outras nem tanto né Um exemplo é o Profissão repórter Que tem Que é maravilhoso É maravilhoso Que aborda vários temas O pessoal vai lá Se joga Passa dificuldade É barro É conforme o seu chefe Estava dizendo Eu adoro aquele programa Porque levanta bastante É muito bonito assim E traz bastante Pautas diferentes Isso Que as vezes a gente Não está acostumado Não tem tanto espaço Na grande mídia né Uma outra realidade né Com certeza E uma coisa que O jornalismo também me trouxe É a questão assim De Canguçu sabe Eu vejo Canguçu hoje Como uma terra com potencial Sabe E eu queria que as mídias grandes né Que as hegemônicas Tivessem esse contato de Não fazer um trabalho de jornalismo Uma reportagem Uma matéria Só quando acontece uma coisa ruim Tipo um acidente muito feio né Ou alguma coisa nesse sentido Mas que visse a gente Como pautas e fontes Para coisas legais assim A gente tem uma infinidade De temas e coisas aqui dentro Quando fala na cidade Tu quer dizer Exato Pra fora né Hoje ainda eu estava comentando isso né Teve a função Do Juarez e da Alice Que viralizou o vídeo deles né E eu peguei e disse Olha aí ó Canguçu vai passar na TV E não é tragédia No programa que eu adoro né Porque geralmente É no programa que o Guilherme Assim ó Eu amo Eliana Forever Eu sou Eliana Forever desde criança Mandava foto Mas todo domingo Não tem Quem me tire de casa Tem que assistir É o programa da Eliana É a choradeira É uma paixão Aceita e recebam Aceita e receba Cada um gosta E aí eu disse Ai que legal né Uma notícia Que Canguçu virou notícia E não é por uma tragédia né Porque ultimamente Sempre é alguma coisa Um fato triste Ou uma tragédia Crimes É infelizmente né Porque a gente tem muitas coisas Boas e legais aqui Que poderiam se saber Fora daqui né Porque a gente tem peculiaridades Desde a questão cultural Assim A gente quando conta Sei lá um exemplo O casamento de alemão É uma coisa tão legal Fantástico né Chega ali na minha faculdade Eu lembro que as pessoas ficavam Como assim né E eu ainda comentava com a Jéssica De a gente fazer um documentário E contar sobre isso Isso ia ser bem legal As pessoas precisam saber E não é só isso A gente tem uma infinidade de coisas Como a cultura dos quilombolas Assim que é muito bonita A cultura afro Bom Enfim Só falando de cultura né E também a educação Aqui a gente tem tipo A língua pomerana E outras coisas assim Só lembro desses exemplos agora Mas que são muito bonitos E que a gente precisava contar E são peculiares daqui Se for chegar em outras cidades Pode ser interior Mas já é diferente Teve uma ação social Que a gente fez Das águas Pra água potável Que a gente levou Pros quilombolas A gente viajou 80 quilômetros Lá no quinto né Pra gente entregar água Gente a gente escutando Assim né Eu já me senti Pensei Olha se tivesse uma câmera Já ia sair gravando Já dava Um Globo Repórter ali E a gente escutando A história Daquelas pessoas né Tu vê assim Enquanto são pessoas Batalhadoras né E que E que tem uma baita história Pra contar E que precisam de voz né Precisam de abertura aí Com certeza E é bem boa Uma festa alemão né Tá louco o Repete Que barbaridade Aquilo é Shopping Comida que não acaba mais E ainda tem o Repeteco É a dança do bolo É a valsa Chega no aniversário Uma sexta assim ó Dinheiro ó Pagar todas as contas Fazer um empréstimo Paga o casamento Paga o casamento E sobra Ainda falou De mel em Dubai É bem assim Vamos Vamos para os patrocinadores Vamos lá Vamos lá Que a gente Né Liz Depois vamos para o Facebook Também que o pessoal Está aí acompanhando Mandando mensagem Pode ser Vamos Eu tenho aqui o meu Eu já gostei Vamos lá Os patrocinadores Do Verdinho Podcast Loja Quero Quero Antigo Prédio do Peruso Localizada na rua Conselheiro Brusque Antigo Prédio do Peruso Já falei Isso Isso acontece A gente é bem assim Na propaganda A gente é bem louco O telefone para contato é 3252-0250 É isso aí Agora fiquei preocupado Que eu estou na televisão lá E eu estou arrumando meu cabelo Olha só Madame Eva Centro de Beleza Localizada na rua General Câmara 1800 Telefone para contato É o 98413-5494 Rua dos Fundos E Café Imperial Localizado na rua General Câmara 1245 O telefone para contato é 999-5997-92 É isso aí Ai que fome O melhor aplicativo de delivery Da cidade de Canguçu Baixe agora mesmo Disponível aí Para Apple Falei certo? E Android É falei Tenho medo de falar Com diversos cupons De desconto Depois ela toca Para mim Essa parte Espera a hora Que tu falar lá Das coisa lá Ai ai Simone Decoração Ah não Pulei Pulei É Tu tá falando ainda Tem Maria Ah tá meu filho Maria Bonita A sincronia dele Maria Bonita Localizada na rua General Zório 1447 O telefone é 3252-3605 Ou WhatsApp 984-32-92-92 Simone Decorações Ó Que Arruma pra nós Aí o verdinho Podcast Ó Cenário Ó Cenário Todo Trabalhado Verde no branco Verde no branco Ó Simone Decorações Está localizada Na rua Getúlio Vargas Telefone WhatsApp É o 99978 9080 Sobrou pra tia Uau Hoje eu não tô a caráter Hoje ela não veio De onça pintada Onça pintada Sex Shop Com vendas Com vendas online Saia da rotina E busque um prazer diferenciado Olha aí ó Botar o macetinho Pra sentir novos prazeres Mexilhão fumegante Pra dar aquela Energizada O contato é Através do telefone 984-3204-75 Senhorita Centro de Cuidados Com o Corpo Aí localizado Na rua Doutor Teófilo Conrado De Matos 143 Apartamento 202 Telefone Para contato É o 984-05-2875 Quem quiser patrocinar A gente Chama No Whatsapp A gente é Um programa Que vai te trazer Muito benefício E por último Mas não menos importante Que o pessoal já viu O pessoal que entrou As Esfixas Paladar É verdade É uma delícia Pessoal Vale a pena Tem no aplicativo Vai que fome Tem no aplicativo Chega rápido Quem tinha Ou também tem congelado Pra quem quiser As vezes chega uma visita Não tem que fazer Esfixas Paladar Já deixou pronto ali Chegou a visita Não tem que fazer Manda embora Manda embora Não? Vocês fariam isso? Olha, dependendo Primeiro que nem tem Que me visitar A Anne já ia dizer Quando é que eu vou Poder te visitar Eu quero pensar Se eu vou receber Uma visita E essas delícias Aqui pessoal Super vale a pena Precinho bom Sempre tem cupom de desconto Lá no iPhone Eu não tenho desculpa Eu ia encomendar As Esfixas Mas ia ser só pra mim Porque visita A gente bota um arroz Feijão E tá ótimo E deu Tá, a comida tá cara Gente 98435 É 3904 É o telefone Lá do Paladar Instagram Paladar Ponto Delícias De casa Chama lá Diz que É, diz que tu ouviu No verdinho Tá A gente nunca te pediu nada Chama 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 o macetinho Chama os macetinhos Miséria Encontrei com o macetinho Depois de usar As coisinhas Da onça pintada Dá aquela fomezinha E aí ó E se nós falar Dar Mas dá aquela fome Depois lá do Ó O rala rala Mexe O rala rala Mexe Mexe Depois da boca Da botinha E É verdade Vamos aqui Entrar em contato Com o pessoal Que tá participando Né O pessoal já deve Tá achando É loucura Ainda bem Que eles já Não se conhecem Ainda bem Que a gente já Falou pra Liz Que a gente É assim Eu cheguei Eu cheguei Aqui eles já Estavam falando Que eles Não Todo convidado Aqui é do deboche É Todo convidado Que entra aqui A gente já diz Ó meu filho Tá achando Isso aqui é sério Não é não Aqui é Baixaria Total Aqui é baixaria Porque o mais baixo Da rádio cultura É o nosso Mas é isso aí galera Olha aí ó Rosane Pereira Boa noite Boa noite Arlete Quevedo de Vargas Boa noite Já estou assistindo Arlete teve essa semana lá No serviço Né Um beijo pra ela Sempre acompanhando E ainda é sortuda Né Que ganha os brindes Vários brindes Ela ganha Né Ela é Essa aí nasceu Márcia Cruz Uma boa noite Gilnei Mucci Maira Cunha Lisiane Lisiane Sandra Nunes Olha ela Lá voltou Boa noite Sandra A Maira também Né Sempre aí Junto com a gente Regina Moreira Nossa Que tentação Ela tá louca Pelas Esfixas Encomenda a tua Regina É Regina Encomenda a tua Faz o teu esposo E Regina Abrir a mão Vamos abrir Gilnei Vamos abrir a mão Celoi Alves Um grande beijo Cristiane Pérez Um beijo também Augusta Zevedo Boa noite Acompanhando aqui De Belém do Pará Olha aí Cariça Cariça Muito obrigada Olha aí Vamos pro Belém do Pará Já me lembro da Joelma Aqui Cariça Luiz Guilherme Almeida Olha aí Nosso outro convidado Famoso Famoso Bombando Só quer saber da Globo Agora Só quer saber Não esquece dos pobres Hoje a internet quebra O arraso que é o trio Quebra Ah meu filho Muito obrigada Vindo dele Um global Vindo da família Marinho A gente fica até tímido O Márcio Rosa Nosso amigo lá da Paz Sempre acompanhando também Uma boa noite A Cris Que tá sempre acompanhando a gente Aí também Lá da Quero Quero A nova Quero Quero lá Ah Cris Um abraço pra Cris Beijão O Pietro Quem é de Camobi Beijão Agora cortou o cabelo o Sansão Eu vi mesmo Cortou o cabelo Cortou É Vai perder as forças Do macetinho Vai perder as forças Do macetinho Ai que exposição Exposição E ainda ele tá com o sogro Com os sogros dele Gente a gente tava falando lá É outro amigo Outro amigo Ó Rosane Pereira Um abraço pra vocês Estou assistindo Essa maravilhosa live Aqui do Paz do Lourenço Olha aí ó Muito obrigada Obrigada por acompanhar Obrigado Serginho Luiz Pereira Beijo dentro do Serginho Saudade de vocês A família da Aine vem em peso Lindomar O Rutz Aê alemão Grande abraço Cadê Cadê a nossa chuleta Vem patrocinar Cadê a nossa chuleta Não tô entendendo Tá na hora né É claro Ó aí o Lucas Pinheiro Grande companheiro Obrigada por acompanhar aí Dando parabéns pra todos nós Obrigada Léo Júnior Rodrigues Lisiane na CNN Botou hashtag É Hashtag Lisiane na CNN A Sandra dizendo que o Verdi Tá sempre arrasando Obrigada É verdade Obrigada A Cléria A querida Cléria Jacondino Adorando esse trio Ela colocou Muito obrigada Maravilhosa Maravilhosa né Nossa segunda vereadora É isso A Cléria é demais né É incrível Um doce de pessoa Um doce de pessoa Cleusa Brown Parabéns a esse trio Bem legal Boa noite Obrigada Obrigada por estar aí Assistindo a gente Obrigado A Lavinia Tá mandando beijo Um beijo pra Lavinia A Tik Tok Não é fácil A Tik Toker né Tik Toker Do pubs e tudo mais Agora é só a Tik Tok né É só É só As festas As festas lá pra cima O pessoal só dança no Tik Tok As que tocam a música Vai se tratar Já imaginaram uma festa Tocar uma música Tá todo mundo Mas quando começou O Schelling Aquelas coisas A gente tava assim Quando veio Fazendo transição de maquiagem No meio da festa Lá que começou Chuu Surgiu blush Para aí Para aí Que quadro gente Ai ai Eu adorava as cantadas Aquelas Ai muito engraçada Era muito bom Eu amava também A coragem das pessoas né Eu adorava Salvava várias né Jurando que ia fazer isso Algum dia E a paciência Tô aqui ó Salvando Ai isso eu vou me avou Um dia pra chegar assim Aí tem um álbum Assim só de cantadas Exatamente Que horror gente A Nara Hatch Que mandando uma boa noite Boa noite Boa noite Bruna Van Glow Que saudade Beijo amiga Beijo pra Tifraízes De Rio Grande Diretamente de Rio Grande Saudades Sila Arlete de Oliveira Paiva Uma boa noite Olha aí ó Caio Borges Ó Caio Caio Borges Demais esse podcast Abraços para vocês aí Excelente convidada Obrigada Ele disse mesmo Eu tô sempre incentivando ele Que ele tem um potencial Pra jornalista assim ó Maravilhoso Não Ai dele que não faça É Eu quero que ele seja meu estagiário Olha aí ó Olha aí ó Já tem ó Não vai precisar Estar se Se humilhando É Já vai ter Quem aceita É Porque né A humilhação do estagiário Ninguém fala É porque Vida de estagiário Olha É Gabriel Oliveira Boa noite Obrigada por estar assistindo E minha amiga Clitine aí Olha aí ó Que deve estar com o Otacílio né Se eles não estão bailando Porque agora já tá voltando Um grande beijo aí pra vocês Ai é verdade Bailão já estão voltando O povo já tá se animando né Então vamos voltar Vamos voltar pra nossa convidada Deixa eu fazer uma pergunta Quando foi assim O primeiro local de trabalho teu assim Depois do Fez Tá cursando jornalismo Primeiro espaço assim Que te abriu portas O primeiro espaço que me abriu portas Eu acho que foi a Câmara de Vereadores Tá Eu sou estagiária ali Faço trabalho na parte da imprensa A gente faz as divulgações Das informações sobre a Câmara E tudo mais Redes sociais Depois disso Já em seguida Eu já tive um convite Na verdade eu participei De uma entrevista né E aí eu fui selecionada Pra trabalhar como correspondente Aqui de Canguçu Do Jornal Tradição Tá vamos por parques Para Para Esses convidados já vêm falando assim ó Nem aquele dia pro Caíme né Eu digo Pera A gente ia falar O convidado já ia falando Tudo que a gente queria Já ia falando E eu digo parpa Vamos falar por parques Que a gente tem uma hora e meia A gente tem tempo ainda Ah mas do jeito que eu falo Mas olha que passa Passa voando É passa voando A gente acha que tem tempo Tá lá na Câmara de Vereadores O que que exatamente Lá tu A gente Eu trabalho na parte da imprensa né Que aí tem Eu sou da equipe da imprensa A gente faz a questão da divulgação É só tu Dessa informação sobre a Câmara Eu e o meu chefe Quem é teu chefe? O Lucas Beleite Um abraço pro Lucas Um abraço Lucas E aí assim A gente faz a questão da divulgação Dessa informação institucionais Do que que foi aprovado Do que que não foi aprovado Do que que os vereadores de um Que é importante Sempre dentro do que a gente pode Repassar pra comunidade né Porque é interessante as pessoas Saberem o que que foi aprovado Tem muitas pautas que entram né Na sessão e tudo mais E acabam não sendo aprovadas Ou então elas não tem Às vezes tem algumas coisas Que também não são muito relevantes Então cabe o que que eles trazem De demandas pra nós E também a gente faz a cobertura Das redes sociais Tudo que for solicitado A gente tá fazendo Tá Eu percebi bem mais mesmo A gente tem bem mais acesso agora né As informações da câmera Porque antes a gente não tinha né Aconteciam as coisas lá E aí não se ficava sabendo né Não se ficava sabendo É que no caso Quando eu comecei Eu identifiquei algumas coisas Que ainda se precisava se ter né A gente acabou criando Acabei criando o Instagram Que é uma coisa muito importante Uma ferramenta que todo mundo precisa né E quando as próximas pessoas Que forem ficando né Porque a gente pode ficar ali Por um período X né Porque é um contrato né E depois que acabar o contrato A gente vai ficar E as pessoas vão continuar assim Aquele trabalho Aquele trabalho E claro tem muito mais coisa O site mudou Mudamos o site Mudamos o nosso Instagram A gente tem A gente mudou toda a logo né Porque a gente Como é institucional E o município Ele tem três cores O verde O amarelo O vermelho Aí a gente foi pelo Aí eu pensei Ah o verde Mas o verde A prefeitura já é verde Aí ele sai Então vamos deixar o verde Tentei amarelo Ficou muito feio gente Muito feio Assim ó Não casava o branco com o amarelo Ficou horroroso Aí eu coloquei vermelho mesmo E chamou a atenção né Chamou a atenção E fica bem legal E institucional Assim fica bem bom Inclusive quem quiser Não seguir no Instagram É arroba É arroba Câmara ponto Cangucu né Cangucu Isso mesmo Isso aí E então esse teu trabalho É um Quanto tempo Já trabalha ali Eu vou fazer dois anos Agora é final do ano Aí eu vou Tá saindo Ah Já dá aquela coisa É tão bom trabalhar ali Pessoal E uma coisa que eu digo assim Que um dos papéis Assim da questão da imprensa Ali na Câmara É justamente A gente fazer esse contato De trazer a comunidade A gente teve dificuldade com isso Por causa da pandemia né Sim A gente recebeu os mini vereadores Queridíssimos Um abraço para os mini vereadores Umas lendas né Umas lendas né E assim A gente teve esse contato Assim então a gente começou A gente tem essa coisa de As pessoas tem direito De vir conhecer E saber como é que é né Saber como é que é o funcionamento Como que tu pode sugerir Um projeto de lei Qual que é o papel do vereador Isso é muito importante As pessoas saberem também Sempre tive essa vontade Assim dizer para as pessoas Que o vereador ele está ali Para fazer especificamente Legislar né E também atuar né No cuidado ali Das atividades do executivo E tudo mais Do contrário que as pessoas pensam Que é dar lá dinheiro Dar dinheiro Dar viagem Dar viagem Não é o foco assim Tipo assim Não se faz né Enfim E aí o que acontece Que as vezes as pessoas Não tem contato Com essas informações A gente tem muita coisa legal Ali dentro sabe Muitos projetos Muitas pautas Muito interessantes As pessoas precisam saber Sabe E claro Muitas vezes a gente acaba Não tendo esse contato E a gente que tem acesso Ao conhecimento Sim Já é difícil Imagina alguém Que já não tem Tanto né Então é importante As pessoas saberem Sobre isso Então a comunicação Vai atuar nesse papel Trazer para as pessoas Trazer o que está acontecendo Lá dentro né Porque agora As pessoas podem Se eu estiver falando errado Me corrija As pessoas podem assistir A sessão de casa Pelo YouTube Isso exatamente A gente também tem O canal A gente tem o canal Do YouTube Que é transmitido ao vivo Todas as sessões Todo mundo pode participar ali Se a pessoa Em algum momento Ah tem algum projeto Para o município Alguma pauta Ou alguma questão Assim que ela precisa Dizer para a comunidade Ela pode estar se inscrevendo Para participar ali Falar na tribuna Com os vereadores Ah era só ladeu Tá de limpar Daqui a pouco Ela tá aqui Mas tem uma sujeirinha aqui Mas tem Segue o palio Segue o palio Gente é assim É isso E aí Acho que é isso Mais ou menos E aí Todo mundo pode também conhecer Por exemplo Uma escola Que a gente fez as visitas Com os mini vereadores Conhecer os gabinetes Cada vereador tem o seu gabinete Ver como é que tá o trabalho Que bacana Eu já Tô ouvindo o microfone Tá muito alto O seu microfone Não E a gente é uma lenda Mas eu mesmo Eu adoro né De vez em quando Eu chego lá Na hora do almoço Ai a gente recebe De nada Eu chego Eu chego Vou embora Eu chego e fico E assim E o pessoal lá Todo mundo é muito simpático Todo mundo Isso Com certeza Isso que eu acho legal É muito bom Que todo mundo lá Cada um Exceto a gente Que é os estagiários E tudo mais Eles tem um partido político E todo mundo em si Se dá bem Então quando as pessoas Entram lá dentro Elas são bem recebidas Sabe Que bacana Desde a portaria ali Ah sim Um abraço pra Dona Ana Ela é muito legal A Anny é futura vereadora Que a Anny onde passa Ela sai abanando Olha eu vou te dizer Vai Uma hora dessa Ela vai tá lá Tu tem vontade De ser vereadora Anny? Não Não tenho Só mexer Eu adoro E tu Guilherme? Eu não Marquem só Olha aí Eu não Mas quem sabe Eu não vou ser prefeita Ai não vou tirar nenhum Governador não Prefeito Não Governador direto Ai que horror Não vou saber Me dá exclusiva hein Com certeza Não vou te chamar Pra trabalhar comigo Vai ser da comunicação Vamos ser tudo Do sapatinho lá Tudo cheio A cara da Lizzie Ai ai Então aí depois Do Canguçu Online Não aí depois Da Câmara É da Câmara É da Câmara Tradição 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 Aqui ó Isso Capas Essa foi capa né Deixa eu olhar um Essa daqui Foi uma das capas que eu fiz Como é que surgiu o convite Pra te trabalhar lá no Tradição Tinha uma vaga em aberto E eu me inscrevi E eu fui fazer minha entrevista Lá na redação Em Pelotas Isso é Eles tem toda Explica que Teve um pequeno incidente O gato Gente O gato Gato Comeu O Charmander Comeu É gente Isso acontece Essa foi a tua primeira capa Foi minha primeira capa Gente Ter uma capa Quanto tempo Pra trabalhar Pra ter uma capa É que depende Se tu tem uma Porque como eu sou Correspondente de Canguçu Precisa de uma notícia Muito relevante Pra ser a capa né Então tem que ser algo Que seja Muito específico E que seja Muito real Pra tu fazer uma capa Ganhar um espaço na capa É bem significativo Pro jornalista que trabalha Tá mas aí Como é que surge Assim ó Lá dentro Onde é que é Primeiro Vai Da onde é Tô adorando esse assunto O Tradição O Jornal Tradição Ele é de Pelotas Ele nasceu com a ideia De trazer o Jornal Impresso Pra No início O Jornal Impresso Pra cidades pequenas Como o que a gente chama né Que não tinham acesso a isso O Adilson Um abraço pra Adilson 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 Ele que Ele resolveu desenvolver Ele tava na faculdade Ele resolveu desenvolver O jornal que pautasse Essas pequenas cidades aí Morro Redondo Canguçu Aqui tá a cidade É aqui ó Arroio do Padre Arroio Grande Canguçu Capão do Leão Serrito Jaguarão Morro Redondo Redondo Pedro Osório Pelotas Pinheiro Machado Piratini São Lourenço do Sul E Turu Sul Isso Mas a redação Agora a gente tem A parte de TV Telejornalismo também Olha Já fizemos várias matérias Aqui de Canguçu Muito legais Um abraço pra Vitória Abraço Que a minha chefa Olha a Vitória E a gente Também tem essa Esse contato Assim muito presente Porque cada cidade Vai ter um representante Claro Que é um representante Correspondente Ele vai apresentar O que é Mais relevante Que aconteceu E a gente Tem o jornal impresso Toda semana Toda sexta Tem lá no serviço Toda sexta-feira No serviço Chega o jornal E aí sempre tem As matérias Sobre Canguçu Sobre outras cidades Que bacana E também tem Todos os dias No site Aqui o Palica É Um abraço Onde está o Palica Aqui o Palica Olha aí Palica Tu está no jornal Mas era na concorrente Mas tudo bem Palica está sempre Nos ouvindo Ele disse que Nunca mandou um abraço Um abraço Palica Um abraço Palica Hoje ele vai ficar faceiro Palica até no jornal Está chique Palica Olha Palica Está bombando E aí Cada cidade Tem um correspondente Exato E aí tem o pessoal Da equipe Que fica na JTR Lá na redação JTR JTR Jornal Tradição É Jornal Tradição Regional Que chique Onde é que trabalha JTR E depois disso Quando passou algum tempo Assim Eu estava atuando já E aí eu comecei a Aí eu Depois eu recebi Um convite Do Para conversar Assim Com o pessoal Do Cãoção Online Não espera 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 Vamos por partes No próximo No próximo bloco Vamos por partes Que eu ainda não fiz As perguntas Do Jornal Tradição Uma revelação Extraordinária Ok Ok Ela já vai contar Do Cãoção Online Tá Mas daí eu queria Fazer uma pergunta Por exemplo Como é que eles fazem Para escolher a capa Tipo eles perguntam O que tu tem O que fulano tem O que tu tem É que geralmente São informações Que são muito gritantes E relevantes Sobre aquele momento Então como a gente tem A questão do deadline Tem que ser O que é deadline O deadline é o momento Que quando se termina O prazo máximo Que tu tem Para fazer um É o prazo máximo Que tu tem Para fechar a redação Assim sabe E aí tipo Por exemplo Se tu tá trabalhando Por exemplo O Jornal Tradição A gente tem um período Até x tal hora De tal dia A gente tem que entregar As pautas E aí não tem como Entrar mais no impresso Porque até aqui Claro Para gráfico E tudo mais E isso é uma coisa Muito presente Assim que a gente Precisa entregar Naquela data ali Por isso que a gente Diz que o jornalista Tá sempre correndo Contra o tempo A gente precisa Sempre O tempo todo E atualizado E ai Jesus É verdade Essa capa aqui Essa aqui não é tua Não mas eu tenho Uma chamada na capa Que é essa daqui Que é uma matéria Bem legal Que eu fiz uma vez Casos de violência Contra a mulher Aumentam no município Na pandemia Isso é muito importante Esse tema mesmo É um tema muito importante Porque isso eu acho Que foi em vários lugares Que acabou acontecendo isso Com a função da mulher A função do isolamento Marido e mulher Ficar muito tempo Dentro de casa Ali naquele convívio Que isso É A coisa não é fácil Olha o povo Que isso Mas isso é bem gritante mesmo Essa matéria daqui também Muito legal Sobre a questão do autismo A conscientização sobre autismo Que aqui em Canguçu A gente tem muito presente Essa questão dessa luta Muito forte É bem forte mesmo Toda uma questão De Uma gama de coisas Sobre isso Que se pauta aqui Que em algumas Outras cidades Não se pauta tanto Mas é muito importante Se falar Então Foi a minha primeira capa Essa daqui Foi muito linda Que chique E foi um momento Muito especial Porque eu gosto muito Das histórias Então a gente sempre tenta Trazer uma fonte especialista Que a gente entende Sobre aquilo E também Contar as histórias Trazer os exemplos Exato A gente sempre É pautado pela verdade Seja uma verdade boa Uma verdade ruim A gente não está ali Para julgar Se é bom Ou se é ruim Quem vai julgar É o nosso leitor Olha Tem que tirar o chapéu Porque a gente A gente vê a matéria A gente vê a matéria aqui E tudo muito O teu profissionalismo Lisiane Eu acho que eu não consigo Ser tão imparcial assim Não dá para ser Eu não consigo Eu não consigo Eu costumo dizer Que a gente tem que trabalhar Com ética A gente tem que trabalhar Por exemplo Não importa se eu sou Do Grêmio Do Inter Eu vou fazer uma matéria Sobre um deles Eu vou ter que falar Sobre Se eu for fazer Sobre um Que não é o meu time Eu vou ter que falar Sobre o outro Então a gente tem que fazer Com ética as coisas Até para oportunizar E ser correto Eu faço muito pelo correto Eu acho que tem coisas Que a gente não tem como mudar Porque tem que ser assim Está fora às vezes Do nosso alcance até E às vezes as pessoas Acham que o jornalista Ele fez uma matéria Não A gente só está retratando a realidade Se a realidade é assim É porque É a realidade É assim Não tem o que a gente Fazer sobre isso Então a gente tem Como dizer o que está acontecendo A gente tem esse papel A gente tem que Ser o elo até as pessoas Eu até acho que Essa parte do jornalista Do ser imparcial ou não É complicado A gente até mesmo Às vezes dizer assim Ah, tapar o sol com a peneira Eu não consigo tapar o sol Com a peneira De jeito nenhum Eu sou muito realista Então assim A gente Sem falar de A ou de B Mas tu vê assim Esses casos de violência Contra a mulher Que estão aumentando Tu vê os preços No supermercado Que está um absurdo A família A gente Quem tem A família Carente Eu não sei Assim, ó Eu não sei Como Que Que hipótese Do dia Dessa família Que eles param Para dizer Olha, o gás Vai estar tanto Vou no mercado Comer tanto Eu vou pagar água Com tanto Quem paga aluguel Então eu não sei Nem como é que faz Né Então assim É uma realidade Que a gente está vivendo Tão absurda Que tem muita gente Que tem condições No Brasil E Canguçu Também a gente vê Tem gente que tem condições Mas tem gente Que não tem condições E uma coisa Que é muito importante A gente tem que dar voz A essas pessoas Assim Seja quem for Seja a pessoa Que tem o poder aquisitivo Maior E a pessoa Que tem o menor A gente tem que chegar Nessas pessoas Aquelas pessoas Que não tem voz Aquelas pessoas Que muitas vezes Aqui em Canguçu Eu vejo muito Quando eu vou entrevistar alguém A pessoa diz assim pra mim Ai, mas eu nem sei O que eu vou falar Ai, mas tem certeza Que eu sou o melhor Então todos nós Podemos ser fonte Que a gente chama fonte É a pessoa que Vocês sabem, né Que tem algo a dizer Então todo mundo Tem algo a dizer Então a gente tem Que ir até essas pessoas E elas tem o direito De dizer E seja algo bom Algo ruim Quem deram Se a gente não precisasse Fazer matéria sobre acidente Mas faz parte, né Mas precisa, né Precisa, né Precisa É verdade A gente não trata a realidade Se a realidade é assim A gente tem que falar Sobre isso, né E é muito importante A gente falar sobre as coisas A gente tem que falar A gente não pode viver A gente hoje vive Aquela cultura, né Um pouco do cancelamento Às vezes a gente diz A gente tem às vezes Medo de se posicionar Claro, a gente tem que falar Da melhor forma possível Sobre o assunto Não dá pra defender A e B Acho que a gente não tem Que defender Mas tem que buscar O correto, né A gente tem que buscar Porque é que nem eu disse Tem muita gente Que não tem necessidade, né E eles não tem Essa oportunidade de falar É verdade Sabe? Essas pessoas que Tenho certeza Que alguém tá nos ouvindo Agora nesse momento Ou nos assistindo Que tá com dificuldade No final do mês E que muitas vezes Estão se olhando no sofá E ficam assim pensando Poxa, eu não sei Como é que eu vou fazer Pra chegar no final do mês Às vezes E eles não tem a oportunidade E eles não tem a oportunidade De falar como a gente Tá falando Sim, exato Que nem tu tem O Cangso Online Pra te noticiar Tu tem o Jornal Tradição Tem a Câmara de Vereadores Pra trazer Sabe? Tu tem recursos Pra mostrar Vários assuntos E essas pessoas Que não tem, sabe? É isso que eu fico pensando Eu acho assim Que o jornalista Ele precisa chegar Eu sempre digo assim Que a gente tem que falar Com todas as vozes Seja uma pessoa que Porque muitas vezes A gente vai pegar uma fonte Que é uma pessoa que Entende infinitamente Sobre medicina Sabe? Tanto que quando eu fui Fazer aquela matéria ali Das fotos da UTI De um ano de UTI Eu pensei Meu Deus O que será que eu não vou ver aqui? Pensei Ai, daqui a pouco Uma pessoa resolve morrer Eu tive um mês Assim, bem conturbado Na questão da UTI E aí Tu tá ali naquele lugar São pessoas que tem famílias E tudo mais E essas pessoas Elas têm Pessoas que gostam delas Então Embora seja um paciente Uma pessoa que tá ali A gente tem que ter esse cuidado Então a gente tem que falar Com todas as vozes Seja essa pessoa aí Que Ainda pesquisando Sobre o meu TCC Teve uma pessoa Que não entendeu O que era um TCC Sabe? Quando eu fui procurar E eu tenho que conversar Com essa pessoa Assim como eu tenho que conversar Com aquela pessoa Que tem muito mais informação Acesso ao conhecimento Eu tenho que saber Dialogar com essas fontes Assim Então É justamente o papel Do jornalista Dizer Olha gente Tem alguma coisa acontecendo aqui Isso aqui não é legal Gente Vamos lá Então a gente tem que Que nem eu disse Conversar Dialogar E saber Que essas pessoas Têm que ter a oportunidade Também de falar Vamos Quer comentar aí Quem tá no Facebook? Vou comentar Pra gente Dar uma aliviada Toma uma aguinha Toma água Olha aí Quem tá conosco Surgiu ele O Otacílio O Otacílio O Otacílio Arrasou Nem vou comer hoje Esfiras Tá Seu Otacílio Pro senhor não ficar A janta é boa Eu não Ele pegou e disse Da última vez Que quase me convidou Pra janta Mas depois que Viu comer Da espirra Hoje ela não vai Comer esfirra Eu não vou comer esfirra Hoje A Cléria Colocou Lisiane É muito competente E responsável Parabéns Parabéns pela entrevista Obrigada Obrigado 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 O Marco Pinheiro Ó Marcão Um abraço pro Marco Boa noite gente Tá ótimo Obrigado Obrigado Viu A Jéssica Tessman Tá aí assistindo também O Lucas botou O Lucas Pinheiro Que lindo Jornalismo popular Sem diferenciação De classe Raça ou gênero Sabadou no verdinho Sabadou no verdinho Sabadou Sabadou A Neiva do céu Neiva do céu Neiva Dutra Oliveira Dutra Boa noite amigos Boa noite Obrigada por estar aí Mais um verdinho Com a gente Olha aqui o Gabriel Gabriel Que eu não sei Griebler De Lagostini Nossa Hello my friend De Lagostini Amei Adorei esse sobrenome Liz Infelizmente sabemos Que as reportagens Nem sempre ilegais As vezes temos algumas Que acabam mexendo com a gente Como que tu lida Com essas situações Boa pergunta Quem fez essa pergunta Obrigado Gabriel Griebler De Lagostini Show Adorei Bom Eu tive um momento No começo da No começo do curso Assim que a gente foi fazer Uma reportagem E Na Era uma reportagem Que a gente tem Você sabe né Telejornalismo Rádio jornalismo Foto jornalismo Enfim E aquela reportagem Específica Era uma pauta Que a gente estava fazendo Para um telejornal Dentro da faculdade Era uma pauta Para a faculdade mesmo Mas Eu fui fazer uma entrevista Com uma moça E essa moça Estava contando Uma situação Não era o foco Da matéria Mas ela resolveu contar E a gente sempre Está pronto para receber E ela disse assim Ela começou a contar De uma situação Que o Que ela Ela tinha É uma pessoa assim Que não tinha tanto Condições financeiras E tudo mais De acordo com o que Ela estava relatando ali E ela comentou assim Que Que ela estava passando Por bastante Um momento bem complicado Na vida dela Porque ela tinha Dois filhos assim Saudáveis e tudo mais E o terceiro filho dela Tinha morrido assim E ela ficou Isso me tocou muito assim Porque eu perdi o meu irmão Quando eu tinha Quando ele tinha 15 anos E ele era muito importante Para mim Então Naquele momento Foi muito forte Sabe E aí eu pensei assim Nossa Como é difícil Para uma mãe Ou para um pai Perder alguém Assim tão importante E aí eu comecei A pensar assim Não Mas espera aí Vamos lá A gente tem que A gente vai lidar Com essas coisas Isso foi lá no começo Da faculdade E a gente vai lidar E a gente vai lidar Com essas coisas A gente precisa Constantemente E nem sempre As pessoas Tenham coisas boas A dizer Sabe Às vezes Elas vão te procurar Pedindo socorro Sabe E é o que elas podem Assim Então Quando aconteceu isso Dela ter perdido Esse filho dela Era uma coisa recente Talvez não tinha dado Um ano Foi muito difícil Para mim Ver aquilo ali E sair Como se não tivesse Nada acontecido A gente sai Pensando na vida Isso Porque a gente tem Nossos sentimentos A gente gosta das coisas A gente tem É ser humano A gente é ser humano Por isso que É muito importante A gente entender Que atrás de um veículo Sempre tem seres humanos E a gente quer Seres humanos A gente quer contar As histórias dos seres humanos E aí foi difícil Assim Sabe Mas aí Tava uma amiga minha A Vivi Um abraço para a Vivi Beijo Vivi Adoro Fotógrafa Maravilhosa Vai ter que bombar No verdinho também Ah com certeza Tem muito a acrescentar É show E a Vivi Tava comigo E ela disse Vambora Né Tipo Vambora Né Segue o baile Vamos Segue o baile Que nem o Gui disse Segue o baile E aí a gente Terminou aquela pauta Mas eu fiquei com aquilo Lembrando e tudo mais E aí depois passou Assim Mas eu sempre vou lembrar Disso Vai ser muito presente Para mim Sabe Essa Essa primeiro contato Assim Que ela Começou a chorar Né Porque ela Tava contando Uma vivência Muito difícil Assim Eu também Tô fazendo Algumas entrevistas Agora para uma Para o meu TCC Em algum momento Alguém assim Chorou Sabe E pediu E pediu Para a gente Não divulgar E tudo mais Que é um cuidado Que a gente tem Muito grande Com essas coisas E a gente tem Que ter Tem que ter Então A gente chama de sigilo De fonte Que a gente sempre Vai ter Se tu dizer Para o jornalista Dizer Olha Eu não quero Que tu divulgue Isso aqui Dependendo Se é uma Uma coisa Muito pessoal A gente não pode Fazer isso Então é isso Acho que a gente Tem que ter Esse cuidado Ter esse olhar humano Porque nem sempre Tu vai receber Coisas boas Mas que a gente Está aí para isso Mas que faz parte Da caminhada Faz parte Com certeza Aconteceu isso Comigo também No meu primeiro estágio É Foi no CRAS Então tu imagina Só o tipo de situação Que eu acabei Presenciando Só que no momento Presenciei Aquele caso Não vou nem contar O caso assim Só vou falar o caso E Estava ali Me segurei muito Para não chorar Já ali Naquele momento Só que depois Passou Eu digo Tá tudo bem Só que na hora Que eu fui Para a supervisão Do estágio Com a professora Eu comecei A contar o caso E me desmanchei Em lágrimas E aí volta E aí volta Tudo aquilo E aí tu te coloca No lugar da pessoa E tudo E aí aquilo foi assim Nossa eu não sabia Que tinha me tocado Tanto até Eu ter que expressar Aquilo Falar para a professora E tudo mais E aquilo foi forte É punk né Porque tu é ser humano E aí muitas vezes Tem que reagir De Tem que estar firme ali Né E muitas vezes Às vezes Né Tem sentimentos Né Sim Como todo ser humano Depois do jornal Tradição Aí surgiu O que depois Aí depois Aí eu sempre continuando Né E aí eu Sempre atrelada A faculdade Depois Mais adiante Daí comecei Aí comecei a fazer Meu estágio obrigatório No curso online E aí agora estou Até hoje Efetivada Aí Foi um estágio Que começou ali Isso Isso mesmo E como é que surgiu Essa troca aí De vocês Bom Na verdade Os sócios Entraram em contato comigo Queriam conversar comigo E tudo mais Os novos sócios A gente foi conversando Isso Eles foram conversando E a gente fez algumas entrevistas E depois eles falaram Que eu já ia começar Que legal Pode falar quem são os novos? Sim, que é o Maurício Martins E o Renan Turra Renan Turra Mas não são de Canguçu É, eles são de Pelotas São de Pelotas E aí E quem era antes? Era o Diego? Diogo? Só que ele Foi para Porto Alegre Há muito tempo E acabou que ele Não estava conseguindo conciliar Claro Mas também é uma pessoa Que trabalhou muitos anos aqui Bastante Ele que consolidou Ele que fundou O Canguçu Online E se é o que é hoje Que foi a grande novidade Assim, né? Foi uma nova forma De informação Naquele tempo O jornalismo online Ainda estava engatinhando Embora já se existisse E hoje mesmo Até o Tradição também Tem a questão Que começou impresso E depois foi ter O site e tudo mais Então a gente tem Muito presente isso E hoje Eu me classifico Assim Os jornalistas De modo geral Eles precisam ser multimídia Precisa atender a todos Precisa estar Em antigamente Várias plataformas A gente teve uma palestra Uma vez Com o pessoal do Diário Popular E a Michele Ferreira Sabe? Que é da editoria de cidades Ela disse assim Ai, porque a gente Antigamente Tinha a questão Ai, eu sou o fotógrafo Ah, o fotógrafo vai comigo E esse daqui Vai fazer x, y, z Não, agora A gente tem que fazer tudo, né? E é muito legal Porque daí Tu acaba tendo esse contato Mas claro Que sempre Depende do que o veículo Te tem assim Da narrativa Do que o veículo Te pede E ali no Canguçu Online Tu busca sempre trazer histórias Como é que acontece? Bom, no Canguçu Online A gente trabalha com várias coisas, né? Factuais A gente trabalha com Factuais são notícias de agora, né? No caso atuais A gente também trabalha com histórias Depende muito Eu sou da parte do jornalismo Então depende muito Do que que a gente É atravessado, né? Do que que tá acontecendo De o que que tá acontecendo Na realidade E quando alguém tiver Sugestão de pauta Pode nos passar E que a gente vai atrás Que bacana E é o que eu gosto, assim Real, assim Tipo Contar histórias, assim E que nem essa matéria Do Dos tiktokers Que tão lá em São Paulo Agora É uma coisa maravilhosa Foi muito legal Muito engraçado Eu pensei assim Meu Deus, eu faria o mesmo É muito legal Eu achei o máximo Gente E que dia foi a gravação deles? Eu não tava Foi ontem, eu acho É E vai ao ar dia 17, né? 17 Aí a gente vai replicar É Dia 17 a gente vai replicar Que bacana, gente A gente tem outras histórias De pessoas bem legais Aqui de Canguçu Que até já tem lá Uma lista de pautas E tem pessoas, assim Que tão se destacando muito, assim A gente precisa dizer isso Pras pessoas, sabe? Que bacana E tu tá dando voz A essas pessoas, né? Ah, com certeza Tem surgido umas matérias Bem legais Mesmo e diferentes, né? Assim no Canguçu Online Eu digo Ah, deve ser ali Porque é diferente Do que é só Só assim, tipo, notícia Ela faz o sucesso dela Ela faz o destino dela Ela faz o destino dela Olha A Cris colocou Verdade Ainda da Da outra Da outra pauta Verdade Com o surgimento Da pandemia Percebemos Como a desigualdade social É gigante Muitas Mas muitas crianças Sem acesso à educação Ferramentas digitais Principalmente Falta do alimento Fornecido pela escola Isso é verdade Também é outra coisa Que a pandemia Acabou agravando, né? É verdade Porque muitas Crianças A única alimentação Assim, completa Era na escola Era na escola E agora em casa A coisa acaba ficando Mais complicada Aí eu acho que talvez O pai e a mãe em casa Também acho que fica Mais complicado ainda, né? E aí tudo vira Uma bola de neve É, é a função Da relações já, né? Porque pessoas A gente tem dificuldade São pessoas As relações Ali do confinamento É a falta do alimento É conta chegando É tudo ficando caro E o psicológico É difícil E a saúde mental E fora do stories Tá como? Tá como? É? Tá desse jeito Tá desse jeito Por isso que é muito importante As pessoas Sempre que tiveram oportunidade De acessar o conhecimento Sempre estudar Sempre ter Cada vez mais Se tornar oportunidade, né? Procurar pelas oportunidades Assim E claro A gente não vai conseguir Chegar em todo mundo Mas se a gente conseguir Tocar uma pessoa A gente tocou uma pessoa A gente mudou a vida De uma pessoa, sabe? E aquela pessoa Às vezes acaba passando Pra outra pessoa E muda outras É isso aí Olha só A gente vai sair De um assunto Super sério agora Super importante Do nosso tema Pra quem quer Sair da rotina, né? Annelise Flores Chuvinha pegando Chuvinha pegando Se inimiga Netflix Netflix Papá É aquele Chu-chu-chu-chu Vai lá Olha só Pra você que tá em casa agora Tá nos ouvindo Aí nos assistindo Tá com aquela A gente sempre diz Pra quem tá em casa Né, Liz? Terminou o verdinho Hoje tem chuva A senhora aí Tem televisão Tá com seu marido aí Que já não comparece Faz muito tempo Então, ó Quer sair da rotina O jubileu Já não sabe mais O jubileu Já não sabe mais O mexilhão Já nem funciona mais Às vezes a gente Tem que ter um Um upgrade É isso Olha só Saia da rotina E busque um prazer Diferenciado Invista em produtos Eróticos Pois o seu prazer Merece Contamos aí Com diversos produtos A pronta entrega Essa propaganda Bomba Eu amo Geolubrificante Pra coisa Dá uma deslizada Deslizando Deslizando Bolinhas explosivas Minha senhora Quer brincar de De La Casa de Papel Bolinhas explosivas Jogou no mexilhão Conta um, dois, três Pá Explode Preservativos Tem anel aí Não é de casamento Anel pra botar lá embaixo No Na peniano No peniano Tem gel aí Desensibilizantes Capas Até capa Gente Até capa Peniana Que isso Gente Eu sou o Batman Eu sou o Batman Algemas Baralho Gente Jogar Chicote Essa Gente Olha aqui Pife Uno É coisa do Tempo do Epo Agora é baralho Kama Sutra Joga ali Vem a posição E vai Velas beijáveis Para massagem Tem gente Que gosta de massagem Quanto tempo A senhora Não alisa Sua dama em casa Não é E tem que passar Um gelzinho O creme No cotovelo Embaixo Quando vê Vai passá-la na hora E raspa O cotovelo seco O cotovelo seco Vai passar um creme Aqui embaixo Depois passa o pela Embaixo Sai um arranhão Essas são dicas Que a gente está lidando Olha só Velas beijáveis Para massagem E entre outros produtos A pronta entrega Tenta a entrega A embalagem é discreta Não vai chegar Uma coisa daquele tamanho Lá na sua casa A vizinha Até porque uma coisa Daquele tamanho Gente Pra que tudo isso Mas se Deus fez É porque cabe Ai gente A gente não vai pro céu A gente sabe disso Embalagem é discreta Sua privacidade É muito importante Pra nós Venda somente Através do Whatsapp Telefone 53 DDD 53 984 32 0475 Saia da rotina E brusque Um prazer diferenciado Onça pintada Sex Shop Uau Vocês dois Estão numa dupla A gente é Debochado A gente é no Passinho debochado Esse é o momento Explosivo Daqui a pouco Agora é coisa Só sério Agora é só sério Mas a gente vai Dar uma incorporada Aqui O Guilherme Incorpora bem Inclusive a rainha Né Guilherme Vemos Outro patrocinador É Senhoritas Centro de Cuidados Com o Corpo Ah é Eu falei É maravilhoso Tem que passar Um cremezinho Tem que se cuidar A gente Inclusive a Miriam Quando tava Quando a gente colocou Que ia ser tu Né A entrevistada Ela já mandou Coraçãozinho Mandou que adorava Super fã Miriam Ah ela é muito querida Um abraço Gente boníssima As gêmeas também Gigi 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 Maravilhosas lá Então O Centro de Cuidados Com Corpos Senhoritas Conta com tratamentos Completos Para sua saúde Preste atenção aí Pessoal Que é muito importante Massagem terapêutica Massagem relaxante Desportiva Facial Drenagem linfática Drenagem linfática Para gestante Nem sabia que existia Interessante Existe Drenagem linfática Pós-operatório Ajuste de coluna Preciso Power detox Reflexologia podal Massagem localizada Manicure Peticure Espaço Espaço Dos pés Espaço Relaxante Olha aí Que delícia Eu tô dizendo Espaço dos pés Gente Tem que limpar O pezinho Vê bem o dedão Que a senhora Tá olhando Parece um Olha gente O que Caramujo A casa do caramujo Não Aí lá na hora Passa o pé Rasga a dama Ah é gente Que isso Deus o livre Deus o livre Revitalização Design de Design de Design de Sambrancelha Tratamento Para calos Eu vi um tratamento Que ela fez Que ficou incrível Ninguém merece Né O minguinho Ali ó Roça 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 Paraué Chupa o dedão Só vê o fungo Ali lá Juta a cara E o fungo Deus defenderá Deus defenderá Amém Amém Lembrei de uma coisa Agora Amém Tinha que até me arrepiar Travamento Para unhas Para unhas grossas É a mãe Epilação Com cera quente Epilação Egípcia Massagem Modeladora Localizada Turbinada E relaxante O endereço Das meninas É na rua Doutor Teófilo Conrado de Matos Número 143 Apartamento 202 É Do lado Da antiga Radicultura Ali pessoal Então fica fácil De achar Fica fácil De achar Olha só A loja Maria Bonita Tem uma loja De calça Passados E acessórios Trabalho aí Com lingerie Linha Trifil Lupo Só coisa boa Horário de atendimento É de segunda a sexta Das nove Até meio dia Da uma e meia Até as dezoito e trinta Sábado Até das nove Ao meio dia Estão localizados Na rua General Osório 1447 Instagram Arroba Maria Bonita Cangucu Telefone 3252 3605 Ou 984 32 9292 E o melhor Gente Enviam Para todo Rio Grande do Sul Frete No valor De 25 reais E a entrega É gratuita Em pelotas Uma vez Por semana Tá gente Te garanto Incrível Só produto Maravilhoso Marcas Maravilhosas Elas estão bombando Atendimento Maravilhoso Vale a pena conferir Vale a pena Vai lá Bora Simone Decorações A responsável Pelo cenário Verdinho Podcast Gente Que cenário lindo E outra coisa Vai dizer Gente Às vezes Tu tá querendo Fazer um aniversário Gente O estresse Que dá Fazer uma decoração É verdade Com TNT Pessoal Mas não é fácil Ah não TNT não dá mais Do tempo da Ariripistola TNT não dá mais Gente Já deu Eu chego no aniversário TNT eu vou embora E são as fotos Né gurias Sim Exatamente Decoração Hoje em dia é tudo Não E ela tem o kit Pegue monte Pegue monte Aí tu pega o kit E monta Sim Faz de acordo Como tu achas O kit Pegue monte É muito bom também Então gente Fica tudo bonitinho Organizadinho Tira as fotinhas Delicado Sem TNT Que é 1850 Vem botar TNT Que eu vou embora Na festa A gente nem é nascido TNT já é Aí tu compra uma roupa Compra Compra uma roupa Pra tirar a foto Aí Onde é que é o fundo É o TNT TNT transparente Então é melhor Tirar a parede Logo uma vez Vou embora Simone de decorações É o novo conceito Em festas Trazendo modernidade E novidades Em decorações De festas Para aniversário Batizados Casamentos Festas personalizadas E com kit Pegue monte A partir de 60 reais É super barato Barato gente Pra que estresse Tem ali Pega monta Tira foto Faz a festa E tá tudo certo E vai dizer que não Na decoração Do aniversário Eu lá em casa Sempre briguei Com a minha mãe Na hora da decoração Do aniversário Antes de chegar O aniversário Era uma guerra Pra gente Vocês nunca eram assim O aniversário de vocês? Nem tinha decoração Eu sempre era eu Que fazia decoração Mas aí eu queria fazer Eu nem tinha decoração Não tinha Não tinha O meu era Na minha época De comemorar aniversário O meu era um bolo Desse tamanho As estacas segurando Pro bolo não cair Dois fruque Ah assim Quando era grande Nunca fiz festa É Ah Ah O que? Tá vamos seguir o baile Tá meu rico Entendi Foi nada Gente assim Vocês não tem noção Eu tô morrendo de rir Eu não aguento Fazer a minha baile Eu não entendi Foi nada Eu fiquei boiando agora Total gente Eu falei alguma coisa errada Tá tudo certo Então tá tudo bem Segue o baile Segue o baile Ó O contato para O contato da Simone Decorações É pelo Ates 999-78-9080 Ou no Face No Facebook lá É Simone em Arte É E-I-N-H-A-R-T-D Simone em Arte Só letrando E o Instagram Que também é Simone em Arte Tá pessoal Então faz o contato E faz a festa Faz a festa Depois que acabar o Covid Me chama Chama pra festa Chama pra festa Mas se for TNT Eu vou embora Loja Quero Quero Lá no antigo prédio do Peruso Agora temos aí Mais uma loja em Canguçu Pra melhor atender Tem amplas instalações Muitas mercadorias em promoções Equipe aí ó Qualificado E horário de atendimento diferenciado E melhor gente Não fecha ao meio dia A loja Quero Quero Está localizada na rua Conselheiro Brusque Telefone para contato É o 3252-0250 Gente Olha aí rapaz Olha aí Quem tá chegando O mano ainda não se pronunciou O mano tá tímido hoje Rua dos Fundos e Café Imperial Top Top Lugar top Topíssimo Chique Substicado Gostoso Bonito Tudo Olha aí ó Quem ela tá dizendo Tá dizendo Ela já foi lá Já foi Está localizado na rua General Câmara 1245 Com espaço Totalmente aconchegante Decorado Com diversas delícias Para te receber Eles têm pizza Que é uma das melhores Eu acho que é a melhor cidade Ah sim Melhor cidade E ela é uma pizza quadrada Gente É daquele formato uruguaio É Artesanal Artesanal É tudo É só produto de boa qualidade E o ambiente tão bonito Parece aqueles restaurantes dos Estados Unidos Exatamente Só falta No Jukebox Assim né Aquilo é tudo de bom É maravilhoso lá o espaço Vale a pena Ir lá conhecer Pessoal Dá pra pedir pelo Ai que fome também Ou pelo WhatsApp deles Mas vale super a pena Ir conhecer o local Como a Lizy disse Assim ó O lugar parece de filme É verdade É lindo Então eles têm pizza Panquecas Olha Cada semana surge uma novidade nova né Guilherme Tem que até O cardápio tá assim ó Tá bombando Excelente E tem choppezinho direto na ponte Choppez geladinho Ah choppez Tem direto na ponte A gente não bebe mais A gente não bebe mais A gente precisa perder uns quilos Preciso perder Preciso perder O quilo E o telefone para contato é 999-59-97-92 É isso aí É Ai que fome Já falou? Não Então deixa eu falar aqui ó Ai que fome É o melhor aplicativo de delivery Da cidade de Canguçu Baixa agora mesmo Disponível Gente ligar pra pedir lanche É 1930 Não dá mais Não E o Ai que fome tem Diversos cupons de desconto Nem sei falar Aí pergunta Eu quero um X Tá Então vai lá e pede Ai que fome Tá A senhora já entendeu aí Madame Eva Gente Já falou? Não Não Madame Eva O lugar favorito da vida Vou deixar pra ela falar O lugar favorito da vida Madame Eva Localizada aí no centro de Canguçu As meninas maravilhosas E o Renan Elas bombam Está ali situado na rua General Câmara 1800 Trabalho com micropigmentação Cate que eu fiz Cate que ela faz Desar de sobrancelhas Aplicação de rena Tem novas técnicas Que a Ana tava lá estudando E trouxe pra mulherada aqui de Canguçu Chique Corte feminino e masculino Maravilhosa Nene Alisamentos Penteados Unha dos pés e das mãos Extensão de cílios Maquiagem E muito mais O telefone para contato é 984-13-54-94 E também pelo Arroba Madame Eva Ali no Instagram Gente Olha só Liz A gente é uma penda de Tem pergunta aqui Tem pergunta Tem pergunta Tem pergunta Tem pergunta Telespectador Telespecta Telespecta Perguntando de novo Gurito Sobrenome Bonito Hum Liz Apesar de tu já estar atuando Na área há um tempo Para ti hoje Qual a principal Dificuldade que enfrenta Na tua profissão Boa pergunta Boa Vai ter que vir aqui Vai ter que fazer o verdinho Com nós E depois a gente chama A gente perde Nossa vaga Ai não Acho que é melhor Tu ficar em casa Fica em casa Manda pergunta Fica em casa Fica em casa lavar a mão Tô brincando Bom A principal dificuldade Eu acho que é Deixa eu pensar Tem várias Eu não tenho dificuldades Eu não tenho dificuldades Pra minha vida É tudo flores Não Eu acho que A gente pegou de surpresa A gente pegou de surpresa É isso que o Brasil gosta É isso que o Brasil gosta Eu acho que a principal dificuldade A gente ter acesso A algumas pessoas Assim Que a gente tava falando antes Nem todo mundo tem Essa visão ainda De que todos podem ser Uma fonte ainda E eu acho que muitas pessoas Ainda não tem acesso A comunicação Como não tem acesso A internet Como não tem acesso A tantas coisas Que a gente tem E acha que são normais E essenciais E não tem Então eu acho que é isso Assim Então Eu vejo isso como uma dificuldade Porque nem todo mundo Tem acesso ao nosso trabalho E eu acho que a gente tem De alguma forma E acho que a rádio Faz esse papel muito importante Chegar em lugares Que outros meios Não conseguem chegar E Canguçu É muito presente isso Uma peculiaridade nossa Que principalmente A radicultura Com certeza Tem esse espaço Muito bom E chega desde lá Do quinto distrito Que é um lugar Muito longe Até sei lá Aqui na cidade Outra cidade Da rua Outras cidades Com certeza A gente tem ouvintes Em Pelotas também A gente recebe De vez em quando Os feedbacks Do pessoal E são fontes Então tu acha Que a pessoa Tem dificuldade Pois é Eu não consegui pensar Ainda necessariamente Nessa resposta Para te dar a melhor Resposta Mas eu acho que É basicamente isso Assim A gente tem Muito a aprender Ainda E a se desenvolver E cada dificuldade Que eu enfrentei Até hoje Eu sempre tentei Melhorar Porque a gente Não é E nem nunca Vai ser Totalmente Sabedores Das coisas A gente precisa Ter contato Com as coisas Para poder aprender Sobre elas E trazer isso Para as outras pessoas Assim como vocês Eu sempre digo Para o Guilherme Não é novidade Uma das pessoas Que trabalha aqui Que faz as coisas Acontecerem Tem um protagonismo Muito legal Eu acho isso Muito importante Sim, meu rico Meu rico Meu rico E a Anny também Eu sempre digo Para ela Eu sempre digo Não, comecei a dizer agora Meu rico Meu rico Tem um papel Assim que é muito importante Esse espaço Que vocês estão Dando para as pessoas Até para poder contar Um pouquinho Que a gente gosta De ver coisas diferentes Gosta de ver novidades Pessoas diferentes Com certeza A gente está dando Eu acho que não é Dando oportunidades Nem abrindo De certa forma Portas Mas é que O que a minha visão Era antes de estar Na rádio Antes de entrar Na cultura Era A gente tinha Muitas pessoas Que se Figurinhas carimbadas Que eu vejo O que acontece E eu vejo Que tem uma Lisiane Que tem uma Vasta experiência Que tem muita coisa Boa para contar E que às vezes Não tem Falta oportunidades Eu acho Então quantas pessoas A gente está trazendo A gente traz De manhã No cultura e tradição Eu trago Então assim Quantas coisas A gente está abrindo portas Não sendo melhor Que ninguém Ninguém é melhor Do que ninguém Todos os trabalhos São importantes Deixa eu te fazer Uma pergunta Tu está em alguma Eu vejo de vez em quando Na função da rádio Tem algum trabalho Fora daqui Eu faço De vez em quando Alguma coisa Meio periódica Para a rádio Com o CFM E até Estou solicitando Ali para eles As horas Porque agora Já estou chegando Mais para o final Claro No semestre Tem que juntar Tudo que dá Tudo que eu já fiz Eu estou pensando Meu Deus Para quem O que eu já fiz Aí começo Eu já fiz uma lista Já estou pedindo Para todo mundo Minhas horas complementares Que é para Dar a gente Na forma É do teu estágio Eu fiz um pouco De estágio Ali Mas a gente Se precisar A gente atua Aquela coisa E deixa eu te fazer Perguntas do futuro Que o nosso tempo Está quase estourando Tem várias perguntas Aqui Mas A gente assim Falando do futuro Onde tu te enxerga No futuro Eu sei onde Eu quero chegar Não sei se tu Eu não sei Adoro a Anny Eu disse Eu sei onde Eu quero chegar A Anny Eu não sei Estão vivendo aí Ela está que nem O Zeca Pagodinho Deixa a vida Me levar Onde é que tu quer Chegar no teu futuro Muito boa Essa pergunta Eu acho Que eu sou uma pessoa Que eu sempre fui Muito otimista Sobre as coisas Em relação a sonhos Eu sempre tive Muitos sonhos Eu queria Primeiro eu queria Ser escritora Eu sou escritora Primeiro eu queria Ser Queria ter Trabalhar e estudar Eu comecei A trabalhar e estudar E aí foi indo Assim Então O meu sonho Para agora Final do ano É ser uma jornalista Isso é o meu sonho Sempre Me enxerguei Nesse meio Eu acho que tem Muita coisa Que eu ainda posso Aprender E com certeza Todos nós temos Mas é uma coisa Que me gratifica muito Eu acho que Um sonho Que eu tenho Muito grande É poder Abrir portas E de certa forma Melhorar Sempre melhorar A comunicação Aqui de Canguçu Eu acho que Isso é muito importante Eu não sei Assim necessariamente Onde eu vou estar Em alguns lugares Sabe Mas Eu estou aberta A aprender muita coisa Eu já aceitei desafios Que eu pensava assim Nossa Hum Tá muito papo De vereadora Isso aí Vai se candidatar Vai vir Estou bem Para a próxima Pelo amor de Deus Não Tá muito papo De candidatura Eu estou bem Eu estou bem Vote no estou bem Vai ser Não gente Eu não quero ser vereadora Não quero ser perfeita Mas tá bem papo de vereadora Não É Quando eles começam assim Não sei onde eu quero chegar Mas vou chegar Não sei onde eu quero chegar Mas vou chegar Não Ela sabe onde ela quer chegar Ela sabe onde quer chegar Agora nesse momento Eu quero ser jornalista E depois disso Aí sim Eu vou ver o que o mundo Vai me oferecer E vai te oferecer Muitas coisas boas E o que eu objetivar Eu tenho certeza Já tá oferecendo Tá sendo Tá sendo um baita Ela é a menininha Ruivinha da série A Anne de Green Gables A Anne afalante A cheia de sonhos Escritora Eu amo essa série Obrigada Eu amo né A Anne de Green Gables É uma série maravilhosa Maravilhosa Pessoal assistam Assistam na Netflix É muito boa Gente Última pergunta Anne Eu vou lançar essa Que é mais pessoal Assim Sem ser do mundo Do jornalismo Que o Gabriel lançou O Gabriel faz tudo Lise Como tu tem uma paixão Pelo mundo É geek? Ah sim É geek Eu nem sei falar Porque não é meu mundo Em algum momento Tu pretende trabalhar Com essa área? Ai que legal Mistura pessoal Com profissionais Assim Pra quem ainda Não conhece muito A gente Eu Que nem eu comentei Com eles Assim Eu tenho Eu gosto muito Muito antes Das pessoas gostarem Da questão de séries E filmes E a gente se intitula Geeks Né Cinéfilos Então A gente Gostar Do Assim Necessariamente Das coisas Mas De olhar Além do que é bom E ruim Assim Tu vê uma série Vê um filme E tu dizer Bah isso tem potencial É tu trazer Uma análise Mais construtiva Sabe E eu já trabalhei Um pouco nisso Eu fiz Práticas laboratoriais Dois Eu acho Que é uma das cadeiras Da faculdade No Arte no Sul A gente trabalha Com críticas De filmes Já fiz também A cadeira de análise Fílmica Entre outras coisas Talvez em algum momento Da minha vida Eu posso cursar cinema Não sei Ó Abre aspas É Abre aspas Ó Não Mas eu E o Oscar Vai para De repente Eu posso Atuar de alguma forma E eu vejo Assim Que tem espaço Para isso Assim Com relação A esses temas Assim De filmes E de séries De trazer Contar as histórias Dos atores As peculiaridades O por trás É Exato É muito legal Então Eu já participei também Já fui em várias edições Da Comic Con Em São Paulo Pois é Eu ia te perguntar Eu acho muito legal Aqueles eventos Tipo assim Tu tem os cosplays Que são as pessoas Que se caracterizam De algum personagem E tu poder tirar Uma foto com ele Que esses dias Estava passando Eu e meus amigos E aí teve um Homem-Aranha Que é uma coisa comum Que as pessoas gostam E aí ele passou E eu falei Oi Homem-Aranha E todo mundo ficou assim Como assim Uma adulta vai fazer Oi Homem-Aranha Eu amo isso Repaga minhas compras É o estilo que a gente gosta Mas em algum momento Sim eu vou trabalhar com isso Nem que seja uma coisa Mais de crônicas E tudo mais Mas com certeza É um objetivo E qual o teu personagem Favorito assim Desse mundo Ah eu gosto Deixa eu pensar Eu gosto muito Da Princesa Leia Assim que ela representa Muitas coisas legais Me lembra de Friends Quando tu fala Princesa Leia A Friends é muito boa É eu gosto muito De Friends Eu gosto muito Star Wars Assim A figura Da Princesa Leia Ela traz muitas coisas Presentes Assim da mulher Do espaço Que a mulher tinha Naquele tempo Já fiz trabalho Sobre isso Assim Que naquele contexto E o Star Wars Ele traz uma coisa Assim de tu trazer Muitas pessoas Assim Muitas histórias E que Claro que é um objetivo De uma guerra E tudo mais Mas que a gente tem Infinitas né Que a gente ainda pode Acessar E acho que a Princesa Leia É uma das Das minhas personagens Favoritas Assim Se eu tivesse que elencar Agora Mas eu gosto das ruivas Também Porque daí tipo Ah é aquela coisa É Tá na moda É Representatividade Representatividade É Eu sei que tá Eu acho que a gente Iria conversando Acho que até meia noite Eu acho Provavelmente Mas a gente tem Um horário Né gente A gente tem Um horário Infelizmente Pode ter parte 2 Pode ter parte 2 Vamos ter que Esses convidados Ano que vem Vamos ter que voltar Né Anny Porque tem muita coisa Que ficou ainda Tem muita coisa Que ainda vai vir E só pra gente Eu queria fazer A última pergunta Que eu já vou passar Lá pro outro lado Pra gente encerrar Mas a última pergunta Que eu tenho pra te fazer É Rapidamente Jornalista É Tu ganhou agora É um reconhecimento Do município Né Isso Eu ganhei uma honraria Né Que é uma monção De louvor Assim como o Guilherme Também Ganhei também Eles são honrados A gente vai A gente faz É muito É muito importante Assim Até Ela foi De autoria Do vereador Leandro Pipa Que fez pra mim Que bacana Eu fico muito feliz Assim com isso Porque é um reconhecimento Do trabalho Assim Que a gente tem Que a gente desenvolve E que por muitas vezes É uma coisa Que eu não vejo Eu sempre Busquei muito Os meus espaços E eu não via As pessoas Ah, mas é difícil Com certeza É muito difícil Mas a gente vai buscando E vai conseguindo E eu acho que é uma coisa Muito legal A gente receber Assim Por mais que seja Algo simbólico Chegar lá no final do ano A gente ter aquela cerimônia Saber que a gente vai Estar recebendo uma honraria Pelo nosso trabalho O que a gente acredita O que a gente acorda Todo dia Sabe Eu acho que é muito legal Isso Assim É muito bom A gente se sente Reconhecido Reconhecido Exatamente E motivado Para continuar Saber que está No caminho certo Exato Antes de passar Para te finalizar Para me passar Para o outro lado Eu queria Assim Dizer Tudo que a gente Diz no ar Dizer A gente diz No ar E serve também Para quando a gente Sair do ar Lise Que A gente só fala Bonito do ar Depois É A gente fala Bonitinho aqui Mas o que vale Também é Fora do ar Também A gente vê Muito assim Lise Tu conquistando O teu espaço A gente vê Canguçu Vendo o trabalho Que tu faz Né Tu vai Tenho certeza Tu já és Uma grande jornalista Né E o teu futuro Assim Foi o que eu te disse Onde eu te vejo Mas Em qualquer lugar Que tu estiver A gente vê Que tu faz Bem feito A gente vê isso Independente do lugar Que a gente vê A gente tem que fazer Bem feito E procurar fazer O teu melhor Diversas vezes A gente troca Ideias Mas a gente Está sempre a mil Pelo Brasil E principalmente Tu Porque tu não para Mas assim A gente agradece Imensamente Por ter vindo Hoje no Verdinho E trazer esse conhecimento Essa representação Apresentatividade Da mulher Abrindo diversos espaços O lugar das mulheres De vocês É onde vocês Quiserem estar Quando a Anny Veio para o Verdinho A Anny Já é uma baita Comunicadora Estou dizendo isso Mas assim Elize O teu futuro É brilhante Tu sabe disso E a gente te agradece Demais Pela tua presença E te desejamos Todo sucesso Enquanto tu quiser Vir Eu tenho certeza Que a Rádio Cultura Vai estar sempre De portas abertas Para ti O nosso programa Verdinho Vem Apareça E acho que pode Vem E acho que pode Fazer parte Do time da cultura Não falei nada Eu quero trazer O Guilherme Todo convidado Ele Aqui hoje Tem uns As cartas de trabalho Tudo aqui na mesa Todo mundo Que vem para cá Eu digo Gilnei Eu acho que Esse aqui Vai agregar Vai agregar Tá Eu também gostaria De agradecer Por tu ter topado Participar dessa loucura Aqui E dizer que tu Já é uma grande profissional Super dedicada E também traz esse olhar Assim Mais humano Nas coisas que tu Nas coisas que tu faz Que tu te propõe a fazer Mostrou todo esse lado Bacana Assim né Do jornalismo E também esse trabalho Ali na Na Câmara de Vereadores Que aproxima Todos nós Cidadãos Comuns Né No caso Dessa outra realidade Que é importante Esse acesso Né A informação De uma forma Numa linguagem Principalmente Que a gente Seja acessível Para todos Seja acessível Para todos Né E é isso Obrigada O futuro vai ser brilhante Espero que A gente tenha Outras oportunidades Assim É Como eu sempre digo Eu acho que É muito importante A gente ter esses espaços Assim E eu acredito muito No meu trabalho Eu acredito Desde o primeiro dia No Verdinho Eu acredito no trabalho Que vocês desenvolvem aqui E na Na brincadeira Assim A gente acaba falando As coisas mais importantes E acho que Eu só tenho a agradecer Assim por estar aqui agora Muito obrigada De verdade Vocês são Show de bola Engraçadíssimos Eu vou ter rindo Ai que bom A gente está aí Para isso Um abraço A todos Também Que estiveram aí Com a gente Que são muito importantes Obrigada Que nos acompanhou Um abraço Para todo mundo Para todo mundo Muito obrigado Pessoal Sem vocês Nada aconteceria Né Beijão E até o próximo sábado Tchau gente Obrigada E até o próximo sábado